Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um veículo Prisma de placas ITG6599 de Carlos Barbosa capotou na tarde desta segunda-feira, 5 de fevereiro, na estrada que liga TAPS a Pinvest. Conforme informações, três vítimas, sendo duas crianças, ficaram feridas no acidente. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Após receber os devidos atendimentos, foram liberados.